E aí pessoal, esse é o Quest, um jogo em português, brasileiro, com a narração no fundo. Vamos lá. Achei legal esse negócio. É interessante esse negócio. De ter narração. Como é que faz pra andar? Ah, ia ficar apertando no botão verde. Isso, um quarto mais próximo. Nossa, bem infantil o jogo. Vai desiludindo a gente. E agora, hora de escolher o fôlei, Applejack ou Twilight Sparkle. Applejack tem um fôlego poderoso. Quanto mais rápido você tocar, mais rápido eu vou. 100% infantil. Ah, eu sou mau, nem vou correr. Ah, ele correu. Ah, tá aqui. Aqui, aqui. Consegui. Legalzinho o jogo, mas é bem infantil. Feito pra criança. E ainda tem narração em português. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ah, um bolinho. Eu queria pegar esse carro. Missão cumprida. Missão cumprida. Nossa, tem muita coisa faltando. O elemento da harmonia. Vamos pegá-lo. Ah, pior que não, viu? Bom, é isso aí, galera. Esse foi o Quest. Jogo infantil. Mas até legal, porque tem essa narração em português durante o jogo. E é isso aí. Quem gostou, deixa um like. O link do jogo vai estar na descrição, pra quem quiser estar lá. E é isso aí. Valeu, falou. Dá like.